O Mini Avatar está de volta! Sim, galera! Pra quem não sabe, o Mini Avatar havia saído do Roblox e todo mundo que tinha ele gratuitamente havia perdido. Mas agora ele está de volta e está 100% grátis, então corra pra estar pegando o seu antes que ele saia. Bora lá que eu vou ensinar como pegar. Você vai vir aqui na sua parte do Avatar e clicar aqui na opção do Marketplace. Depois disso, você vai clicar na opção de Personagens ou Chapters e aqui você vai estar clicando nesses três pontinhos. A primeira coisa que você vai fazer é mudar o preço, colocando ele 0 e 0. Depois você vai abaixar aqui, colocar em Criações Recentes e tá marcando e colocar para aplicar. Vai esperar um pouco carregar e aqui já está ele, nosso Mini Avatar. Esse daqui é a versão com a cuequinha preta e tem a versão com ela branca, pessoal. Esse Mini Avatar não é tão pequenininho quanto o outro, mas já é um Mini Avatar, né, pessoal? Melhor do que nada. E pra você estar resgatando, você clica nessa opção de Free, coloca em Get e aqui tem que aparecer que obteve. Se não apareceu, quer dizer que você não obteve. Vamos estar pegando os dois porque eu não vou perder mais eles. Além deles, tem muitos outros itens e corpos bem legais pra você estar pegando. Então, caso você queira resgatar, você resgate. E agora eu quero estar comparando esse Mini Avatar com o antigo Mini Avatar pra ver qual é a diferença deles. Mas antes, eu queria estar mostrando pra vocês que tem como deixar ele ainda menor. Se eu vir aqui na parte de Chapters, que é os personagens, e tá equipando ele, a gente consegue vir na opção aqui de cabeça e corpo, vir na opção de Beauty e deixar ele ainda menorzinho. Olha, você pode deixar ele mais gordinho e mais magrinho. A cabeça dele é grande igual a da outra, eu vou diminuir um pouquinho. Mas vamos ver como é que... Ai, aqui também tá muito grande, né? Eu vou deixar a cabeça dele assim, mas só pra gente confirmar como ele é, né? Mas o ideal era deixar assim, que aí ele fica bem pequenininho. Então, pessoal, esse daqui é o Mini Avatar, que é o normal, né? Que, olha, custa 56 Robux. Peraí que ele tá meio bugado, então deixa eu estar resetando ele. Vou estar equipando ele de novo. Peraí, vamos ver, olha. Eu percebi a diferença dele é mesmo no estilo do corpinho, tá vendo? Que ele é mais gordinho aqui, olha, como se fosse mais maciozinho. Mas, vamos tá testando agora o que a gente acabou de pegar, pessoal. Vamos, então, agora tá testando todo o corpinho dele. Olha, já coloquei ele por completo. E, realmente, pessoal, a única diferença de um pro outro é que esse é mais quadradinho e o outro é mais redondinho. Mas o tamanho não muda muito, pessoal. Entrei aqui num jogo pra gente tá comparando a personagem. Eu coloquei ela com alguns itens pra ver como ela ficou muito bonitinha. Olha que gracinha. Vamos tá chegando perto de alguém, olha. Vamos chegar perto desse menino aqui. E, realmente... Ai, droga, ele caiu. Mas, olha isso, gente. Realmente, ela fica bem pequenininha. Sério, é muito bonitinha. Olha isso, ela perto dos outros. Então, corra pra pegar o seu, porque, sério, vai acabar muito rápido, galera. Olhem só esse cabelo. Que lindo, pessoal. E, o melhor, ele é grátis. Mas, antes de eu mostrar ele pra vocês, já se inscreva lá no meu canal de gameplay. Estamos rumo aos 10k. Vai ter vídeo lá de segunda a sexta, às 5 horas. E me segue no meu Insta. Estamos rumo a 1k. E, assim que a gente bater essa marca, eu vou tá tirando uma fotinho com a placa de 100k. O criador postou um desafio no Twitter, onde ele estaria liberando o cabelo loiro. Que não é exatamente esse que eu tô mostrando pra vocês. É só o modelo, mais ou menos parecido com o do criador. As pessoas deveriam seguir o grupo dele no Roblox. E, se batesse 4k e as pessoas dessem like e retweet no post dele, ele estaria liberando esse cabelo. E, se você estiver entrando lá no grupo dele no Roblox, ele já bateu a meta dos 4k. Esse aí, gente, seria mais ou menos como seria o cabelo dele. Já que a gente ainda não tem acesso de como vai ser o cabelo e como vai ser pra tá pegando. Então, provavelmente, pessoal, como ele já bateu a meta, nas próximas horas, ele pode estar dando mais informações de como pegar o cabelo ou o dia que vai tá saindo ele. E aí, eu venho aqui pra falar pra vocês. Vamos agora para o próximo cabelo. Esse cabelo aqui vai tá saindo no jogo Dual Marte, pessoal. Ele tem o total de 15 mil cópias. E ele só vai ser lançado assim que bater 7.5 mil likes no jogo. Então, corre lá, já deixa aquele likezão no jogo. É só clicar nesse botãozinho ali do like pra bater o 17.5k. Que aí eles vão tá liberando esse cabelo aqui, tá bom, pessoal? Esse cabelo não é o cabelo que vai tá saindo. É só o modelo parecido, tá bom, pessoal? E aí, você vai tá conseguindo entrar nesse jogo pra tá pegando o cabelo. E nele também já lançou um item ainda hoje, no dia 16. Mas vão ter vários outros itens nas próximas semanas. Então, entra lá no jogo pra você tá resgatando esses itens. Então, se você chegou até aqui no vídeo e realmente é o lindo, uma linda, comenta aí a palavra porco nos comentários. Que eu vou tá dando um coraçãozinho em todo mundo que comentar. Hashtag Minota pra você quiser aparecer no próximo vídeo. Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau! E aí E aí E aí